Amigos, minhas amigas, boa tarde. Técnico Renato Caucho, mais uma vez, pede demissão. Qual a verdade nisso tudo? Bruno Spindle e Marcos Braz solta o verbo. Rasga tudo contra a CBF e a arbitragem do Brasil. Novamente, os muros da Gávea são pinchados. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, pra você. A partir de agora, no canal Flamundi, que estamos chegando como? Cheio, lotado, patuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Megão. Antes, claro, quero pedir você que não é inscrito no canal. Inscreva no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo em suas redes sociais e agora vamos para as informações. Meus amigos, muitas pessoas me perguntaram por que eu não gravei o pós-jogo de ontem. Confesso pra você que eu não gravei o pós-jogo de ontem, porque eu não tava legal. Eu tava muito triste, muito chateado, muito nervoso com o que aconteceu ontem em Chapecó. O Flamengo me empata com um time que fez, até o momento, a pior campanha da história dos pontos corridos. O Flamengo me empata com um time que tem uma vitória em 30 jogos, o empate brasileiro. O Flamengo me empata com um time que, cara, um futebol de base ganha no Chapecó hoje em dia. O Flamengo consegue me empatar. Só que o que mais me chateou não foi isso. O que mais me chateou foi, realmente, o empate. Não o que eu já conheço. Poderia ter sido qualquer time, mas o empate. Porque eu sou, assim, muito otimista. E eu acreditava muito que o Flamengo seria campeão brasileiro ainda. Porque ia cair pra 9 pontos, o Flamengo teria mando um jogo atrasado, ia cair pra 6. Então, eu acreditava muito no tropeço do Atlético Mineiro. Por fim. Então, esse bate me chateou muito comigo ontem. E também, o que mais me deixou irado, não nervoso, irado, São os roubos de arbitragem que tá tendo contra o Flamengo no decorrer do ano. Tá notório que tá tudo armado pro Atlético Mineiro ser campeão. Ontem, num jogo de suma importância pro Flamengo, a CBF me coloca numa arbitragem de Série B. Uma arbitragem de teste no jogo do Flamengo. Porque é importante pro Chapecoense, que é luta contra o embaixamento. É importante pro Flamengo contra o título. E a CBF me coloca uma arbitragem de Série B. Na qual teve um pênalti claro, claríssimo. Visivelmente claro em cima do Gabigol. No qual o goleiro ainda teria que ser expulso, o juiz não deu. Depois, cara, é o pior de tudo. O Gabigol está no campo de defesa. Olha, eu tô me emocionando aqui, cara, porque eu amo muito o Flamengo. O Gabigol está no campo dele. No campo do Flamengo. No campo de defesa. É enviado uma bola pra ele na qual ele ainda dá o chapéu do goleiro, o mandeirinho levanta a bandeira. Sendo que ainda o protocolo é deixar o lance enrolar. E depois o VAR vê se tava ou não tava. Aí o cara levanta a bandeira, o juiz vai com ele. A mulher lá me erra levantando a bandeira. O juiz também não viu que o cara tava no campo de defesa. Tá tudo armado pra Atlético Mineiro ser campeão. Tá tudo armado pra não deixar o Flamengo ser tricampeão. O Flamengo teve esse ano um bilhão em receitas. Com déficit positivo de... Superávit positivo de quase duzentos milhões. Estão com inveja do Flamengo. Estão vendo que se o Flamengo continuar nesse ritmo, vai se tornar um dos maiores clubes do mundo. Não o time do Flamengo pra mim, o Flamengo já é. Mas o time financeiramente de concorrer com times como times de primeira divisão, de campeonatos ingleses, espanhóis, alemães. Estão fazendo de tudo pra parar o Flamengo. A CBF tá prostitando o Flamengo, não é de hoje. O Flamengo foi roubado contra o Grêmio, roubado contra o Internacional, roubado contra o Bragantino, roubado contra o Fortaleza, roubado contra o Riabá, roubado contra o Atlético para a Liense. Roubado, roubado e roubado. Então, por isso, respondendo a vocês que me perguntaram, que eu não fiz o pós-jogo de ontem. Porque eu não tava legal. Na verdade, eu ainda não tô muito legal. Porque estão roubando o Flamengo. Estão sacaneando com o Flamengo. Cara, absurdo. Não vou aqui falar até com o Renato Gaúcho, já mudando de assunto, porque ele puxou novamente o Rui da Gávea, dizendo, colocaram a seguinte frase, com 200 milhões é fácil. frase que o Renato Gaúcho sempre usava quando eu tava com o Grêmio, que ele dizia, com 200 milhões eu ganhava tudo, com 200 milhões eu também ganhava, com 200 milhões eu também iria ganhar, e hoje ele tá no Flamengo, com 200 milhões eu não ganho. O Flamengo não tá jogando bem. O Flamengo fisicamente tá baixo. O Renato Gaúcho não tá fazendo um bom trabalho. Começou um início bom, mas não tá fazendo um bom trabalho. só que contando tudo, os desfalques, uma série de coisas pra atrapalhar o desempenho do treinador do Flamengo, tem a CBF contra o Flamengo. Tem a arbitragem brasileira que é comandada pela CBF contra o Flamengo. E no futebol hoje em dia que é nivelado, principalmente o Flamengo, jogando 113, 111, 110, 109, 107, 114 jogadores, se fica mais nivelado ainda. E a arbitragem faz toda a diferença. E eles estão roubando o Flamengo. Ontem na chegada no Rio de Janeiro, o Marcos Braz, o Mônico Espírito, deu uma entrevista, quando perguntava a ele se o Renato Gaúcho tinha pedido demissão novamente, ele disse que não houve nada disso. Disse porque eles demoraram a entrevista coletiva, demoraram 50 minutos pra entrevista coletiva, geralmente não demora esse tempo, mas ele disse que não foi nada disso. Porque soltaram aí que o Renato Gaúcho tinha pedido demissão, eles disseram que não. Ele disse que não tem nada disso, eles estavam lá conversando, esquiando a cabeça devido aos roubos de arbitragem contra o Flamengo. O Renato Gaúcho não pediu demissão, ele disse também que o Flamengo não veio jogando bem, não veio desempenhando bom futebol. ele é ciente disso, todos nós somos sabedores, mas ele disse que o Renato Gaúcho permanece. Então, até que tudo indica, até a final, contra o Palmeiras, dia 27, o Renato Gaúcho é técnico do Flamengo. Não tem nada que ele pedir demissão, não tem ninguém querendo demitir o técnico do Renato Gaúcho. Na verdade, hoje em dia, dentro do Flamengo, está com um acordo, que eles estão roubando o Flamengo. O Flamengo está sendo roubado, eles estão querendo parar o Flamengo. Então, aqui, eu que sempre fui otimista, sempre acreditei no título brasileiro, eu acredito que o Atlético Mineiro agora dificilmente perca o título brasileiro. Resta o Flamengo, a taça Libertadores, vai ter que sacolejar essa poeira, dar a volta para o Címer, partir para cima do Palmeiras, que vem desempenhando um bom futebol no momento. Assim, ainda tem chance do brasileiro, mas ficou muito difícil. Com o empate de ontem, ficou muito difícil. Muito difícil mesmo. Ficou a 11 pontos. Com o jogo a menos, pode cair para 8, 8 pontos, é muito pontos. O Atlético Mineiro tem dois jogos que, contra o Palmeiras, contra o Atlético Clarense, na veste do Atlético Clarense, jogar a final do Sul-Americano e na veste do Palmeiras, jogar a final da Libertadores contra o Flamengo, que fossem dois jogos que vão pegar sub-20 dos clubes. Então, assim, ficou muito difícil para o Flamengo ganhar esse triplo consecutivo e muito difícil para o Atlético Mineiro perder o Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí. Vida que segue. Bola para frente. Foca agora no dia 27. Continua fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. E é isso aí. Como vocês podem ver, o ânimo ainda não está legal devido a estar roubando o Flamengo. Quero ver que atitudes vão ser tomadas, que coisas nós podemos fazer. Estamos aqui reunindo, fazendo ligações, uma série de coisas para ver como a gente pode ajudar o Flamengo nessa série de roubos. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, é isso. Na tarde dessa terça-feira, eu peço você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que deixe o teu like, que atinhe o sininho das notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupos do Flamengo, nos ajude. Deixa teu like também, beleza? E não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus, Deus é muito, muito, mas muito mais.